Olá, seja muito bem-vindo, uma ótima terça-feira pra você. E hoje o papo aqui é sobre fotografia. É sobre a arte de tornar eterno o momento. No passado a fotografia era bem rara. Era caro ter uma máquina fotográfica, comprar filme fotográfico, depois ter que pagar pela revelação. Hoje os celulares, as redes sociais popularizaram a fotografia. Mas e o fotógrafo? Que diferenciais esse profissional desenvolveu pra não ser dragado pela tecnologia? Pra conversar sobre esse tema, eu trago aqui duas fotógrafas super renomadas aqui do estado. Com vocês, Juliana Brandão e Marcela Neita. Muito boa tarde pra vocês. Boa tarde. É uma alegria poder receber vocês aqui e aprender mais sobre a fotografia. Porque hoje em dia todo mundo se acha fotógrafo, né? Você dá um celular na mão da pessoa... É, temos esse probleminha. Todo mundo se acha fotógrafo. Eu queria, assim, pra começar a nossa conversa, o que é diferente da foto que eu consigo fazer no celular, que a pessoa que está nos assistindo faz também, pra foto produzida por vocês, que são profissionais da fotografia? Então, na verdade eu acho que existem dois tipos de fotógrafos, né? Que é o fotógrafo amador e o fotógrafo profissional. Eu acho que o profissional, o nome já diz, é uma profissão. E como qualquer outra profissão, você precisa estudar pra entrar nessa profissão. Na verdade, não é muito o que acontece, né? As pessoas compram câmeras, já são fotógrafos, já vendem o produto. Mas eu acho que o fotógrafo profissional, ele precisa estudar o mercado, ele precisa estudar não só a máquina, né? Mas ele precisa estudar de iluminação, ele precisa estudar... Se você é um fotógrafo infantil, você precisa estudar sobre criança, sobre comportamento infantil, você precisa se aprofundar no que você faz. Então, eu acho que essa é a diferença. Na sua opinião, Marcela? É igual a Juliana falou mesmo, é mais estudar. Porque, beleza, com o telefone você faz praticamente tudo. Mas se você tiver um estudo, você com o telefone consegue fazer várias coisas. Com o celular consegue. Com o celular consegue. Tem grandes fotógrafos, inclusive, de casamentos, que já estão fazendo foto de casamento, um casamento inteiro com o iPhone. Tem clipes de músicos que foram todos gravados com o iPhone, todos. Então, quer dizer, não é a tecnologia, não é o instrumento que faz a fotografia, é o olhar de quem está por trás do instrumento, né? Ajuda, não vamos ser hipócritas que a lente, né? Cada lente é pra um... Apesar de que o iPhone também já está por trás. Toque da lente. Então, assim, mas lógico, o equipamento, ele ajuda o fotógrafo. Mas o olhar, o entendimento sobre a fotografia... Eu acho que o olhar é o principal. Porque se a pessoa tiver um olhar praquilo dali, ela pega a emoção do momento e eterniza na foto. E uma máquina boa e um péssimo olhar não vai gerar uma... Não adianta nada. Uma boa foto. Juliana, você tem um trabalho muito bacana, que é um trabalho com crianças, né? Você fotografa crianças. E eu queria mostrar pras pessoas um pouquinho de como é esse trabalho. E aí Música A Fá é muito emocionante, as crianças se divertem, ela é animada, a Juliana é criativa, convence eles de fazerem as coisas que a gente nem imagina e as fotos saem lindas e nunca a gente consegue fazer o planejado. Sempre excede de tão bonito, de tão bem realizado, de tão bem feito, de tanta boa vontade que as crianças ficam no estúdio, se divertem, brincam e ela é doce com todas, acho que todas as crianças se apaixonam por ela. Muito bacana mesmo o seu trabalho. Eu queria saber o seguinte, como que você faz para criar essa conexão com a criança? Então, na verdade, o que eu penso na minha fotografia, no meu estúdio tem uma regra, né? Primeiro conquistar, depois brincar e só depois fotografar. Eu tenho um trabalho chamado Minisessão, que a gente fotografa em 30 minutos cada cliente. As pessoas, às vezes, acham que é muito pouco, na verdade não é, às vezes eu fico fotografando a criança 10 minutos e a gente faz fotos maravilhosas e 20 minutos eu fico conquistando a criança. Então, a minha conexão com a criança é muito importante, porque eu quero eternizar o momento, eu quero criar uma imagem que daqui a 30 anos aquela mãe vai voltar àquele momento que ela viveu dentro do meu estúdio. Então, eu não vendo uma imagem, eu não vendo foto, eu vendo experiência para o meu cliente. E, de maneira geral, como que é a mãe recebendo essa foto na hora que ela vê? Que naquele primeiro momento ela só viu a brincadeira, o encantamento ali, mas quando ela se depara com a imagem? Então, a gente tem essa Minisessão, por exemplo, a gente escolhe a foto na hora, né? Eu não envio, eu não espero, então é o calor da emoção, é aquilo da mãe estar vendo o que está acontecendo e ver depois as minhas imagens. Eu acho que ela fica encantada, assim, o encantamento dela maior, na verdade, é quando ela recebe o trabalho pronto, né? Porque a gente tem um capricho na entrega, a gente conquista o cliente não só na hora de fotografar, mas a gente pensa em todo momento, na experiência até dela abrir aquele material que ela vai receber. Então, é tudo uma experiência, eu busco muito isso no meu trabalho. Exato. E o seu trabalho também é de criar conexão, né? Enquanto a Juliana trabalha com a fotografia de crianças, você trabalha com a fotografia dos eventos, dos grandes shows. Ela precisa criar conexão com a criança. Com quem você precisa criar conexão? Com o iluminador. É? Eu tenho que ser parceira do iluminador, senão tem que conversar com ele, tem que bater aquele papinho e falar, olha, sem luz vermelha, sem luz azul. Estou brincando. Mas, assim, a gente não precisa se conectar tanto, né? Eu busco mais a emoção do momento. Mas que emoção para você é mais importante? A emoção do artista que você está fotografando ou da plateia que está recebendo aquele ídolo? Dos dois. Porque quando tem aquele contato do mão a mão, do artista com fã e aquele negócio, ali já tem uma conexão diferente dos dois. E é aquilo dali que a gente gosta de registrar. É a emoção que aquela pessoa está passando naquele momento, mas também aquela pessoa que não foi no show, que está em casa, está vendo as fotos. Passando raiva, Ana. Sentindo a mesma emoção, querendo estar naquele local, né? Vou mostrar um pouquinho, vou mostrar um vídeo que mostra um pouquinho das fotos que a Marcela fez, olha só. Tchau. 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Ele sorria, ele fazia pose, ele rebolava pra gente fazer foto. Então ele era uma pessoa, assim, extraordinária e que me emocionou muito. Eu levo as fotos dele, assim, pra vida inteira. Então vamos fazer o seguinte, a gente vai sair desse bloco com um momento do Cristiano Araújo no palco. Daqui a pouco a gente volta com mais Bom de Papo. Seus efeitos ainda dominam em mim As lembranças só me distanciam do fim da batalha Travada em tentar te esquecer Te vejo nos meus sonhos me devolvendo o céu E dá um cinto na boca O rosto do mel que eu sentia Sempre que beijava você Como é que é, Goiânia? Só sei que esse romance Eu só sei que o efeito do seu beijo me deixou assim Só sei que o amor é preciso Preciso de um aberto Que diminua a dor que no meu peito invade Que me cura ou me ajude a esquecer Preciso de um antídoto que salve esse amor Que tire os sintomas que me causam dor Eu não sei mais o que vou fazer Se pra curar o meu remédio é você Com o cartãozão Medcar, você e sua família tem acesso a serviços de saúde em clínicas modernas Com alto padrão de qualidade no atendimento Você pode fazer consultas, exames laboratoriais, raio-x, ressonância magnética e comprar medicamentos Sabia que você também pode ter um plano odontológico completo e com seguro de proteção de acidentes pessoais? Tudo com um precinho campeão e uma pequena mensalidade por mês Ah, e o melhor O melhor é que com um cartãozão tamanho família você pode incluir vários dependentes Acesse agora cartãozão.com.br Ou ligue para 3225 4700 E conheça o Medcar Cheio de vantagens e benefícios Pra você e a sua família Estamos de volta com o Boa de Papo Hoje conversando sobre fotografia A gente tem aqui a Juliana Brandão Marcela Neitzel e também o nosso amado Café Cafuso Que eu quero compartilhar com vocês agora Imagino que na fotografia vocês trabalham Mas no caso da Marcela que trabalha mais à noite Precisa trabalhar 100% ligada Mas fotógrafo trata a foto a madrugada inteira Então assim Que ótimo O seguinte Eu vou convidar vocês Pra conhecer O Café Cafuso Extra Forte Se vocês já conheciam o original Esse aqui vai deixar vocês mais focados Pra virar madrugada Trabalhando todas as fotos de vocês E já tá no supermercado perto da sua casa Pode conferir lá Esse aqui é a grande novidade Grande aposta do Café Cafuso A fina flor do café Aqui no nosso estado Eu vou convidar vocês também A assistir agora o teste social Que a gente fez E foi sobre fotografia O que eu pedi? Eu pedi que dois fotógrafos Grandes parceiros e amigos Aqui do programa Fossem à rua Pra reconhecer a beleza das pessoas No ponto de ônibus Que geralmente quando você pensa em fotografia Você pensa no estúdio Na luz, maquiagem Aquela coisa toda Eu pedi pro Diego Alves E pro Júnior Rocha Que eles fossem às ruas E fotografassem as pessoas No ponto de ônibus Extrair beleza das pessoas No cotidiano Vamos ver como é que foi Papo de rua Olá, eu sou o Fábio Flores E hoje eu venho às ruas Pra um desafio fotográfico Há quem acredite que fotografia Seja só a câmera Seja só a iluminação do estúdio Seja só a maquiagem Mas eu trago às ruas Três fotógrafos O Diego Alves O Júnior Rocha E o Nascimento Eles vão mostrar que existem Belezas Pra serem extraídas Nas ruas Vamos pra esse desafio lá Quero ver vocês mostrando Que o pessoal é bonito Bom dia Vamos falar uma coisa A gente é de uma equipe De matéria do programa Bom de Papo Da TV Tribuna SBT E eu trouxe um desafio Pro Diego Que é fotógrafo profissional De ele encontrar Belas mulheres Nas ruas de Cariacica E o primeiro alvo Que ele encontrou Foi você Ele quer te mostrar Algumas fotos que ele fez Como você Você gostou de se ver Nas fotos do Diego? Sim, gostei Passa o contato pra ele Que ele vai te encaminhar Essas fotos E você pode postar No seu Instagram No seu Facebook E assim por diante Valeu? Obrigado, tá? Bom dia Bom dia A gente tá fazendo Uma matéria Sobre fotógrafos E eles ficaram encarregados De revelar As belezas das ruas E eles viram em você Um legítimo representante Da beleza de Cariacica Você poderia permitir Que eles fizessem Algumas fotos em você? Permito Vamos lá Então faz apoio Eu seguro pra você Bom dia Seguinte A gente é do Programa Bom de Papo E a gente trouxe Três fotógrafos profissionais Às ruas E eles ficaram com a missão De revelar A beleza das ruas De Cariacica E eles viram em você Uma legítima representante Da beleza de Cariacica Você permite que eles Possam fazer fotos de você? Fica à vontade Essa aqui você não estava nem vendo Sem você perceber Bom dia Deixa eu falar uma coisa com vocês A gente é da equipe Do programa Bom de Papo E a gente desafiou Três fotógrafos profissionais Pra reconhecer Nas ruas de Cariacica As belezas daqui E eles viram em vocês Duas legítimas representantes Dessa beleza Você permite que eles Possam fazer Um rápido ensaio Com vocês aqui agora? O que vocês acharam De ter a beleza de vocês Retratada por esses três profissionais? Beleza, né? Eu não tenho que gostar Gostou de ver as fotos? Vida, adorei Você permite que eles Possam fazer um rápido ensaio Com você de um minuto Com três fotógrafos? Claro Então fica à vontade Agora ele vai mostrar Vou mostrar as fotos pra vocês Olha que lento São sorrisos bonitos O que tem mais? Seguinte A gente é do programa Bom de Papo E a gente trouxe um desafio Pra três fotógrafos profissionais O desafio é revelar As belezas de Cariacica E eles viram em vocês Dois legítimos representantes Da beleza de Cariacica Vocês permitem Que eles possam fazer Um ensaio fotográfico De um minuto Com vocês dois juntos Pra guardar pra sempre Esse momento Faz só desse Isso, não Não, é os dois Os dois, os dois Pai e filho Por favor Valeu Deixa eles mostrarem as fotos Pra vocês agora Aqui Você me dá um minuto aqui Deixa eu explicar A gente é da equipe do programa Bom de Papo A gente é da equipe do programa Bom de Papo E a gente desafiou três fotógrafos profissionais Pra reconhecerem as belezas de Cariacica E eles reconheceram em você Uma das maiores belezas de Cariacica Você permite que eles possam fazer um ensaio De um minuto só Três fotógrafos contigo? Mas fica tranquila Um minuto só E eles têm a missão de revelar A sua melhor beleza Tá, tá bom A vontade A gente desafiou os três fotógrafos profissionais Pra reconhecer as belezas de Cariacica E eles reconhecerem em você Uma beleza extremamente original Você permite que em um minuto Eles possam fazer trinta fotos suas? Sim Então fica à vontade Os fotógrafos são seus Pode fazer as fotos aí Vamos lá Vamos na escada aí, ó Beleza Beleza, gostei Valeu, obrigado E esse foi o desafio fotográfico Eu quero saber pra vocês Como que foi a experiência De fotografar pessoas aleatoriamente É um desafio, né? Encontrar a pessoa na rua Que às vezes não tá produzida Não tá maquiada Fotografar e ver a reação Da pessoa que gostou da foto E revelar a beleza das pessoas Nascimento Realmente é verdade E a emoção é que você pegar A expressão da pessoa O olhar Você vê a pessoa que tá te vendo Ela quer fugir Mas você consegue pegar aquela expressão Isso que é importante Maravilha Júnior, como é que foi pra você Ver homens e mulheres Se surpreendendo Com a própria beleza A partir do olhar fotográfico De vocês Sensacional Agradeço pelo convite Assim, pra nós Que como fotógrafos A gente tá acostumado A fazer foto produzida Em estúdio e tal Assim, mostrar a beleza do povo No dia a dia É muito, muito legal Maravilha Então esse foi o desafio fotográfico Não acabou matando não Agora é o mais bonito Não, para Porra Promoção Promoção Da casa Site Ou central de atendimento E responda a pergunta Com qual cartão você compra E tem até 50 dias Pra começar a pagar Agora é só usar O seu cartão da casa E pronto Promoção 50 Premiado Cartões da casa Cadastre-se E participe Parabéns, Diego Parabéns, Júnior Emocionante ver as pessoas Se reconhecendo Em sua beleza mais natural Parabéns pelo trabalho de vocês Juliana, tem uma foto sua Que eu acho muito especial Que é uma foto Que eu vou colocar na tela Agora pra todo mundo assistir Reconhecer essa foto também Me conta a história Dessa imagem Então A mãe desse garotinho lindo Ela chegou no meu estúdio E ela falou assim comigo Ju, não tira foto dele De máscara E eu falei assim Mas por que? O que que tá acontecendo? Ela falou assim Porque eu não aguento mais Essa máscara Tem três dias Que ele tá atrás de mim Eu tô fazendo comida Ele tá na cozinha Falando que ele é um urso Eu tô na sala Descansando Ele tá falando que é um urso E Primeira coisa que eu fiz É claro O pedido da mãe Foi não fazer o pedido da mãe Eu peguei E fui fazer uma foto Com máscara E Quando a gente tava Escolhendo essas fotos Ela tava Né A gente faz uma seleção Sim, não Sim, não E ela falou assim Não Pra essa foto Eu falei assim Peraí Por que não? Ela falou assim Ah, Ju não tá aparecendo O rostinho dele E aí eu falei assim com ela Olha O rostinho dele Você tem várias outras imagens E eu garanto que daqui a 30 anos Quando você pegar o álbum Você olhar essas fotos E você ver essa foto com máscara Vai te fazer voltar 30 anos atrás Lá na sua cozinha Com o cheiro da sua comida Na sua sala Como ele era A voz dele Então E na hora ela falou que Nossa, eu quero essa foto Eu prezo muito por isso Eu acho que as pessoas Elas tão esquecendo um pouco Pra que que serve a fotografia Né? E é isso que eu tento buscar No meu trabalho É que daqui a 30 anos Ela vai ver e vai lembrar Traga uma lembrança com cheiro Com cheiro Com sabor Com abraço Toda a vivência Exatamente E realmente as pessoas Elas não pensam nisso Eu entendo que a mãe queira Às vezes a foto da criança rindo Mas elas precisam entender Se o filho dela é tímido Ele vai ser tímido na foto É aquela fase Eu já peguei mães Que assim A criança tava banguelinha E falou assim Não faz ele rir não Eu falei Por que gente? Porque tá sem dente Tá feio Eu falei Não, mas é a fase dele É a época que você tá vivendo E pensar Pô Tinha uma carreira Teve uma carreira inteira Em cima disso E não Deixou de ser o sucesso Juliana Olha só Nos ensaios Que você faz com as crianças Tem um elemento muito bacana De você criar experiências Dos pais com os filhos Correria do dia a dia Pai quase não fica com o filho E você no seu estúdio Você provoca esse encontro Fala um pouquinho pra gente Explica pra gente Pra pessoa que tá te vendo em casa O que é essa experiência? A gente tenta criar sempre algo Hoje em dia correria do dia a dia É muito difícil os pais terem Tanto tempo Vamos por lá Vamos fazer um bolo em casa Vamos Só pra fazer uma receita Pra brincar E eu pego isso muito Pela minha filha também Hoje em dia a gente vê As crianças vendo vídeos e vídeos Mãe, vamos fazer um bolo De calda de sereia Eu falei Minha filha Não tenho tempo De fazer um bolo De calda de sereia Mas enfim Então eu tento resgatar Isso um pouco A gente já pegou vários pais Que a gente vê Que tão um pouco Não tão tão próximos E aí as crianças Elas Quando elas têm aquela oportunidade De estar junto deles Fazendo alguma coisa É muito incrível Então eu tento conectar isso Dentro dos meus ensaios Eu tento conectar A brincadeira dos pais Com a criança Eu tento conectar Inclusive dia das mães A gente fez um ensaio E a gente fez uma confeitaria E aí uma fotógrafa Inclusive Falou assim comigo Olha Ju Acho lindo seus cenários Mas eu não faria Eu falei Por quê? Porque eu odeio cozinha E eu não acho Que seria legal No dia das mães Você colocar uma cozinha Na sua mini sessão Eu falei Olha A única coisa que eu tenho Para te falar É que você vai perder Uma experiência incrível Principalmente porque Você não gosta de cozinha Então você estaria Dentro do meu estúdio Fazendo algo Que a sua filha Jamais vai ter Que é a conexão Eu não estou te pedindo Para fazer uma comida Eu estou te pedindo Para você brincar Com o seu filho Então eu acho isso Muito importante Eu tento sempre fazer isso No meu ensaio Muito bacana Muito bacana Eu tento estar doutrinando O filho é odiar uma coisa também Que não é legal Marcela Eu queria que você Ajudasse a pessoa Que está nos vendo Que você desse uma dica Poderosa para essa pessoa De como que ela pode fazer Fotos interessantes Com o celular Porque eu vejo Você vai fazer suas fotos Suas fotos ficam bonitas Sua foto até no celular Fica bonita E as minhas São tudo foto lixo mesmo Mas deve ter algum segredo Que você sabe Que eu não sei Que a pessoa de casa Também não sabe Que dica poderosa Você poderia dar Então as fotos É só ângulo E iluminação Que você tem que ter E o olhar É você ter aquela noção De que você quer pegar Tudo aquilo dali Se for numa fazenda Num evento Num show Do seu artista É saber o que você quer fazer É olhar e falar Eu quero fotografar aquilo dali Tem gente que fica O dia inteiro O show inteiro No telefone Fazendo foto 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 E não vê que ficou bom Mas é É mais o momento certo É de você olhar O seu artista E falar Nossa ele tá sentindo A mesma emoção Que eu tô sentindo Vou fazer foto disso E sempre fotografando E sempre fotografando a horizontal Ótimo E é interessante Que as vezes a pessoa Passa o show inteiro Lá fazendo o vídeo O vídeo estoura o áudio Fica uma porcaria Quando você vai ouvir em casa Ficou ruim Se você jogar no Facebook No YouTube E tudo mais Mas as pessoas não vão gostar Porque tá com áudio ruim E você deixou de ver O artista em 3D Pra você ver em 2D Pra fazer uma coisa É uma dica boa também É evitar os vídeos Em show Faz assim Os stories Do Instagram mesmo Que é 15 segundinhos E faz mais foto Porque é um registro Que você vai ter pra vida Igual a Ju falou Daqui a 30 anos Você vai olhar aquela foto Ali daquele show Que você foi E vai falar Nossa eu fiz a foto Daquele artista Eu conheci aquele artista Eu estava um pouco perto dele E você vai ter aquele registro E o vídeo não O vídeo tem um áudio estourado As vezes a iluminação Também quando joga Os lasers da iluminação Acaba estragando o vídeo Então é Façam mais fotos Eu queria que vocês Deixassem um contato Quem quer fotografar com vocês No seu caso O pai A mãe Que quer fotografar o filho O contratante de eventos Que quer ter sua foto Lá também Qual o caminho Juliana? Pode entrar pelo WhatsApp Em contato 27 98184 2113 Ou pelo Instagram Arroba Juliana Eu vou dar um aviso Para o pessoal Que assiste o programa O pessoal que assiste o nosso programa Gosta de ficar Mandando fotos Inapropriadas pelo WhatsApp Não sou eu que vejo A gente parou A gente parou De usar o WhatsApp No programa Porque de tantas fotos Que a gente mostrava Sabe Só aquele afrodescendente Foram 327 vezes Então gente Respeitem Ela é uma mulher de família Uma mãe de família Olha o que vocês vão mandar Então qual é o telefone? 2798184 2113 E o Instagram Arroba Juliana Brandão Fotografia Ótimo Marcela Quem quer ter seu evento Fotografado Qual é o caminho? É pelo Instagram Arroba Marcela Com dois L's Neitzel Neitzel se escreve com N-I-T-Z-E-L E pelo Facebook E pelo Facebook Também pela página Marcela Neitzel Fotógrafo Maravilha Espero que você também Tenha podido aprender Um pouquinho Das dicas Que elas trouxeram Sobre fotografia Eu aprendi bastante E eu te espero amanhã Numa nova edição Do Bom de Papo Um forte abraço E até Bom de Papo terminou E você se divertiu Um programa de verdade Pra você que é nota mil Entrevista pegadinha Tá na rua e é legal Um programa de verdade Com humor e alta astral É Bom de Papo Bom de Papo Entrevistas alta astral É Bom de Papo Bom de Papo